Eu tenho licença pra entrar Oh, na ropa da calabrera Eu tenho licença pra entrar Ou no canúcleta Eu tenho licença pra entrar Eu não tenho directly em water Eu tenho licença pra entrar Prende licença pra sair Prende licença pra entrar Prende ter consultamento Prende licença pra entrar Prende licença pra sair Prende licença pra entrar Pra partir da educação Prende licença pra entrar Prende licença pra sair Prende licença pra entrar